Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores headphones Bluetooth com mais bateria, na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou falar qual desses modelos eu achei melhor. Este é o headphone Bluetooth Baseus D02 Pro. Olha os detalhes deste modelo. Um dos headphones Bluetooth mais baratos da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele tem várias opções de ajuste. Você consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Você também consegue utilizar o fone com cabo. Sobre a qualidade de som, ele tem um volume alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Este fone tem Bluetooth 5.3. E sobre a bateria, ele tem 450 mAh de bateria. Dependendo do volume, você consegue escutar até 50 horas de música contínua. Eu achei boa a autonomia da bateria deste modelo. Este é o headphone Bluetooth Baseus D02 Pro. Já este é o modelo JBL Tune 520 BT. Primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei. Ele também tem várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele não cobriu toda a minha orelha, mas eu achei o fone confortável. Ele também conta com Bluetooth 5.3. E o grande destaque deste modelo, na minha opinião, é a qualidade de som. Este fone tem um som alto, bons agudos. Eu achei o som deste fone limpo. No volume máximo, o som não fica distorcido. E ele também é compatível com o aplicativo JBL Headphones. Você consegue editar os efeitos de som. Ele tem conector USB-C para carregar, mas não tem opção para você utilizar o fone com cabo. Não gostei muito disso. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 57 horas de música contínua. Depende do volume. São esses alguns detalhes deste fone. Já este é o modelo Baseus Bowie D05. Ele também tem várias opções de ajuste. Eu achei o material deste fone melhor em comparação com o modelo Baseus D02 Pro. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. E você também consegue utilizar o fone com cabo. Mas este modelo não tem conector P2. Você utiliza o mesmo cabo para carregar. São esses alguns detalhes deste modelo. Eu achei o fone confortável. Também achei boa a qualidade de som deste fone. Ele tem bons agudos, bons graves. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Mas eu achei que o volume não é muito alto. O volume do headphone Bluetooth Baseus D02 Pro é mais alto em comparação com este modelo. Ele também conta com Bluetooth 5.3 e um dos grandes destaques deste fone é a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 70 horas de música contínua, depende do volume. Este modelo conta com 600 mAh de bateria. Já este é o headphone Bluetooth QCY-H2. Primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom. Ele também tem várias opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Mas você não consegue utilizar o fone com cabo. Não gostei muito disso. Ele conta com uma boa qualidade de som, principalmente com o modo de mais grave ativado. Você pode ativar esta função direto aqui no fone. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Também achei bom o volume deste headphone Bluetooth. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo QCY. Ele também tem Bluetooth 5.3. Pelos testes que eu fiz, eu achei que ele conectou rápido no Bluetooth do smartphone. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua. Depende do volume. Este modelo conta com 400 mAh de bateria. Já este é o headphone Bluetooth On Audio A70. Eu achei bonito o design deste fone. Também achei bom o material deste modelo. Ele tem várias opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele não tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. Sobre o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.2. E um dos grandes destaques deste modelo é a qualidade de som. Este é um dos melhores headphones Bluetooth que eu já testei em qualidade de som. Eu achei muito bom os graves deste fone. E o volume eu também achei bastante alto pelos testes que eu fiz. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 72 horas de música contínua. Depende do volume. E ele tem 650 mAh de bateria. Este é um dos melhores headphones Bluetooth que eu já testei em qualidade de som. Já este é um dos headphones Bluetooth mais completos que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie H1i. Eu achei bom o material dos fones. Ele também tem várias opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei este modelo confortável. Também achei bonito o design do fone. Ele também tem uma boa qualidade de som. Se não for o melhor, é um dos melhores headphones Bluetooth da marca em qualidade de som, na minha opinião. Eu achei bom os graves deste modelo. E ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. Além disso, ele também tem cancelamento de ruído ativo. Conta com Bluetooth 5.3. E outro destaque deste modelo é a bateria. Dependendo do volume, você consegue escutar até 100 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Este é o headphone Bluetooth Baseus Bowie H1i. Eu achei bom o custo-benefício destes fones, mas achei o modelo Baseus Bowie H1i melhor. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que estou gravando este vídeo. Ele conta com mais bateria em comparação com os outros modelos. Eu achei o material do fone melhor. E além disso, eu achei este fone bastante completo. Ele tem cancelamento de ruído ativo. É confortável. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo no momento que estou gravando este vídeo. Já os outros fones, eu também achei muito bom. O modelo Baseus D02 Pro. Eu achei o volume bastante alto. O modelo Baseus Bowie D05 é compatível com o aplicativo Baseus. Tem Bluetooth 5.3. O modelo JBL Tune 520BT. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Ele também é compatível com o aplicativo JBL Headphones. Entre estes dois modelos, On Audio A70. Eu achei bonito o design do fone e também achei boa a qualidade de som. E o fone QCYH2, primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei, também conta com bastante bateria, na minha opinião. São estes alguns detalhes destes fones. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você ainda não deixou, não esqueça do seu like. Se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.